Como legado sustentável, cultural e educacional das Olimpíadas Rio 2016, foi feito um plantio em formato de barreira verde, ao redor da Arena da Amazônia, através do projeto Abraça, que é uma iniciativa do governo do Amazonas por meio do Comitê Organizador Manaus 2016. Essa ação de plantio visa, dentro do escopo dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a parte de sustentabilidade. Ou seja, toda a emissão de carbono que vai ser usada nos Jogos Olímpicos Rio 2016 vai ser compensada com mais de 170 plantios de árvores aqui em volta da nossa Arena da Amazônia. E por que na nossa Arena da Amazônia? Que é o palco dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Nós escolhemos também vários atletas, várias pessoas, para plantar e fazer esse grande cinturão verde em torno da Arena da Amazônia. Foram plantadas árvores da espécie pau pretinho e nativa da Amazônia. A ação envolve a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública e o Consulado da Colômbia em Manaus. Muda dessa, ela daqui a mais uns anos, ela vai exatamente... Ela já tem mais de um metro, um metro e meio, dois metros, ela já começa a dar sua contribuição. E esse trabalho de fortificá-la, de ela crescer, certamente a gente vai atingir os índices que nós necessitamos hoje. O clima aqui de Manaus é quente, então a gente precisa cada vez mais incentivar não só as arborizações que nós fazemos, porque nós fazemos distribuição de mudas, mas as pessoas têm que cada vez se conscientizar cada vez mais da necessidade de preservar o verde, porque está comprovado cientificamente que a arborização, ela efetivamente contribui para a diminuição do aquecimento global. Laís é universitária e faz parte do projeto Manaus Mais Verde, que está unido com o Abraça, na intenção de ter uma cidade mais arborizada. A gente acredita que foi um grande passo que o Comitê Olímpico do Amazonas deu, pois a gente sabe que Manaus está precisando de arborização e que por ser um local que seja de ponto turístico, que é o nosso estádio, ele principalmente precisava dessa arborização, que a gente vê que quase não tem em torno da Arena da Amazônia. Então a gente quer parabenizá-los pela iniciativa, pois a gente acredita que, mesmo que seja o primeiro passo, já é uma grande conquista que a gente tem, até por Manaus ser a segunda cidade menos arborizada do Brasil. Então a gente, do Manaus Mais Verde, acredita que nós precisamos incentivar tanto os órgãos públicos como privados para que consigamos tirar Manaus dessa faixa etária de segunda cidade menos arborizada.